Então a gente vai ver como é que a gente troca mensagens por ele com os nossos contatos. Bom, eu seleciono o meu contato, então eu estou logado aqui, a Glaucia está logada, ela tem aqui o status dela, ela está em reunião, mas ela pode trocar mensagens. Então imagina que ela está em uma reunião, ela não pode ali naquele momento falar por telefone, mas ela pode mandar uma mensagem para o Benício aqui que está online. Então eu seleciono o Benício, venho com o meu mouse aqui no ícone, no balãozinho de mensagens, dou um clique aqui, um duplo clique e ele vai abrir uma nova tela de bate-papo. Então ele vai aparecer aqui no canto esquerdo as últimas conversas que eu tive, as últimas pessoas que eu bati-papo e eu posso iniciar uma conversa por aqui. Bom, o que tem nessa tela de bate-papo? O que a gente pode interagir? Então eu vou aqui mandar uma mensagem para o Guilherme, o que eu posso interagir? Eu posso bater papo com ele, eu posso fazer uma captura de tela, então a partir da própria caixa de mensagens eu posso fazer uma captura de tela e já mandar para o Guilherme. Eu posso transferir um arquivo, então eu selecionando essa opção aqui, eu já envio um arquivo para o Guilherme, pode ser uma foto, um vídeo, uma apresentação, eu já mando direto para ele. Poxa, mas a gente está conversando e eu estou falando do Benício, eu posso nesse ícone aqui fazer menção ao Benício, ou seja, ele vai ser identificado que estamos falando dele, podemos chamá-lo para conversa. Os emoticons, então aquelas opções que a gente já conhece aí em outros sistemas de mensageria, a gente pode mandar uma carinha de um smile, uma carinha de um desenhinho, um coração, qualquer tipo de imagem na conversa. Eu posso editar a fonte, então eu posso aumentar o tamanho da fonte, a cor, o tipo, para aquele bate-papo específico. Posso adicionar aquela conversa, criar um grupo a partir dali, então convidar novos participantes e a partir desse momento criar um grupo de bate-papo. Eu posso, a partir desse bate-papo, tiveram muitas mensagens, eu quero criar uma janela nova de bate-papo. Também é possível, dentro dessa opção de bate-papo, criar uma nova janela de bate-papo. Ok? Bom, a gente está falando sobre salas de bate-papo um a um, né? Mesmo que eu tenha um grupo, eu estou utilizando a minha sala de bate-papo. Todas as mensagens que eu faço no meu aplicativo de bate-papo, essas mensagens vão ficar salvas lá em conversas do Outlook. Então, lá no meu Outlook, em conversas, eu posso salvar ali todas as minhas conversas, enviar, enfim, todas elas vão ficar armazenadas no meu Outlook, eu posso limpar e eu posso gerenciar as minhas conversas. Existirão, pré-configuradas na implementação dessa ferramenta, salas persistentes. Ou seja, existem salas de bate-papo que já vão estar lá, elas vão ficar persistentes, ou seja, elas vão ficar o tempo todo lá. E eu, como usuário, posso ingressar naquela sala de bate-papo, posso sair daquela sala de bate-papo na medida que eu quiser. E todas aquelas mensagens que estiverem ali naquela sala de bate-papo, elas vão ficar salvas no servidor específico da secretaria. Como é que eu inicio um grupo de bate-papo? Uma opção é eu selecionar, então eu vou nos meus contatos, seleciono aqui o Benício, a Joyce, clico com o botão direito e iniciar um bate-papo em grupo. Bem simples, tá? Essa é uma forma. A outra forma é, eu estou ali conversando com o Guilherme, eu venho aqui nesse ícone embaixo que eu estou passando o mouse, e ali eu seleciono, faço um checkbox ali, na frente do nome das pessoas, que eu quero que sejam incluídas naquele grupo de bate-papo. Ou se eu tiver muitos contatos ali, nos contatos recentes, eu tenho a opção de busca também, eu começo a buscar as pessoas que eu quero criar um grupo de bate-papo. Bom, a partir do momento que eu criei um grupo de bate-papo, o que muda no grupo de bate-papo? Eu tenho aqui, no lado esquerdo, as pessoas individuais, então eu tenho o exemplo do Benício, que está ali disponível, a Joyce que está ausente, e eu tenho um grupo, que é o grupo de bate-papo. Dentro desse grupo, eu já não consigo, do lado esquerdo, saber o status de presença ou as pessoas que fazem parte daquele grupo, mas assim que eu clico ali no grupo de bate-papo, do lado direito, eu tenho todas as pessoas que fazem parte daquele grupo de bate-papo e o status de presença dela, ou seja, ela está em reunião, ela está online, disponível, né? Que eu posso interagir com elas, tá? Bom, tem duas opções que quando eu estou em grupo, não estão disponíveis naquele grupo, que é a opção de screenshot, ou seja, de eu fazer uma captura da tela e a transferência de arquivo. Essas duas opções, elas não estão disponíveis quando eu estou conversando em grupo, só quando eu estou conversando individualmente. Eu estou conversando individualmente, eu posso tirar uma captura de tela e já mandar por mensagem, ou eu posso transferir um arquivo também para aquela pessoa. Em grupo, essas duas únicas opções não estão disponíveis. Música Música Música